Fala aí filhotes, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Vinho e tô de volta com mais um vídeo, mais uma vez Clash of Clans no canal, desta vez trazendo pra vocês o vigésimo episódio da nossa série do zero ao máximo sem defesa. E pra você que não conhece a série, eu indico aqui na descrição a playlist completa da série, onde você pode conferir pelo menos o primeiro episódio ali pra você entender um pouco mais do que eu quis trazer com esta série no canal. Já em contato com os vídeos anteriores, eu começo o vídeo mostrando aqui as árvores de Natal, né? Quem viu os últimos vídeos já deve ter percebido que esse ladinho aqui tem uma árvore de Natal a mais, ou seja, nós temos seis árvores de Natal aqui na nossa vila. Tá aqui uma, duas, tem uma aqui embaixo, três, clica amigão, três, quatro, cinco, seis, então tá aí as nossas árvores de Natal. Deixa eu coletar aqui os recursos da semana passada pra cá o que nós fizemos. Terminamos as construções que faltavam terminar, né? Tinham apenas duas construções de Elixir Rosa em processo, já terminei, não lembro qual das duas construções que era aqui, eu sei que eram dois quartéis, um negro e um outro normal, se eu não me engano, enfim. Ele terminou, tá aí, tô com todas as construções agora e vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Editar layout, remover tudo. Tá aqui. Então nós já upamos aqui os depósitos, eles estão ok, depósito de ouro, depósito de Elixir, os quartéis normais ok também, laboratório ok também, castelo de clã também já foi, fábrica de feitiços também já foi, as brocas, quase perdi o nome, as brocas de Elixir Negro também tá aí, depósito de Elixir Negro e quartéis juntamente com a fábrica, né? E agora o que falta aqui? Falta eu upar essas armadilhas, comecei algumas das armadilhas, mas é o seguinte, gente, o farm deu uma melhorada, né? Então, em contrapartida, eu comecei a farmar no meu centro de vila nível 11, né? Então eu deixei, segurei um pouco mais essa vila aqui, o ruim de você ter séries que são de evoluções de vila é que você acaba tendo várias vilas, né? Então, como eu disse, eu tô com seis vilas, então complica um pouco aí o processo de up dessas vilas. Mas essa aqui é mais tranquila, né? Mas o centro de vila nível 11 eu preciso upar aquele centro de vila nível 11, porque ele tá com defesas de centro de vila nível 9, né? Então é bem complicadinho deixar aquele centro de vila lá do jeito mais ok. Então, por esse motivo, eu decidi o par aqui, sabe o quê? Para o meu... as minhas minas, né? Então eu peguei uma mina daqui, ó, nível 12, né? Tem outra mina aqui, ó, nível 12, né? Tô chegando aí, terminando essas minas para o nível 12. Vou colocar mais uma mina agora aqui, ó. Essa mina tá nível 11. Vai pra nível 12 também, que eu tô com dois... dois construtores parados aí. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Mina... acho que uma mina aqui vai terminar em dois dias. Essa outra aqui também. Acho que são só cinco minas aqui no centro de vila nível 8, não me lembro. Mas como eu não tô achando nenhuma outra mina, muito provavelmente é isso. E o que nós vamos fazer? A partir da semana que vem, eu já começo o push que eu disse no último vídeo, né? Então eu quero ver se eu consigo pegar o quinto construtor. Vocês viram aí que eu tenho quatro construtores, né? Quero ver se eu consigo pegar o quinto construtor, porque eu não vou usar as gemas pra nada realmente, assim. Só se for para o push. O push, eu vou subir pra ganhar mais gemas. E o que eu vou fazer com essas gemas, né? Eu vou colocar logo no quinto construtor aí, por mais que eu não necessite do quinto construtor. Mas é sempre bom tê-lo aí, né? Vai saber, né? Vamos dizer aí que o negócio anda, a gente chega no centro de vila nível 11 rapidamente. Sei lá, vai saber, né? Em questão de tropa, eu terminei aqui as minhas tropas de farm. Já tava ficando meio ruim farmar só de bárbara e arqueira nível 4, né? No vídeo da semana retrasada que eu coloquei o bárbara, agora eu coloquei a arqueira. Então os dois terminaram. Aí na hora de eu passar as coisas aqui, eu fiquei na dúvida se eu upava ou o meu gigante ou a minha curadora. Só que a curadora, eu como eu tô com corredor nível 3, não consigo colocar o corredor pra nível 4 ainda, porque eu não tive tempo de tentar formar o Elixir, né? O corredor nível 3 é muito bom com a curadora, né? Então eu decidi upar a curadora aqui pra se precisar da curadora nas guerras, eu utilizo essa curadora já nível 3, que ela é bem interessante com o corredor nível 3. Ela ajuda bastante ali nas curas. Então fica bem legal, por isso que eu decidi colocar a curadora aqui. Então semana que vem eu já começo aí esse push, vamos ver o que a gente consegue fazer aí, se eu consigo pegar esse quinto construtor. Pelo que me veio aqui das contas aqui, eu vou ter que chegar na campeão pra conseguir isso aí, cara. E tá meio complicadinho chegar na campeão, tá mais difícil agora o push, né? O push já não era fácil, né? Pra cintos de vila 8, 7, já não era muito fácil de se fazer. Agora acredito que esteja um pouco mais difícil, né? Então tem que mexer em muitas coisas. Olha aqui, acabei de encontrar o que eu vou upar aqui, ó. 14 mil, é você mesmo, 12 horas. Tava procurando algo pra colocar esse outro construtor. Eu odeio, gente, ficar com o construtor parado. Graças, graças ao bom Deus, eu tô com 5 construtores trabalhando no meu centro de vila nível 11. Não tinha acontecido isso desde a época que eu tinha upado para o centro de vila nível 11, né? Então, pra vocês verem como as coisas ficaram difíceis lá no meu centro de vila nível 11. Eu poderia ter mexido aqui no meu Rei Bárbaro, mas eu não mexi. Poderia ter mexido por quê? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês um negócio. Olha essas minhas defesas, gente. O recurso ouro e elixir normal, o cara me roubou ali 500 mil, mas beleza, né? Tranquilo. Mas não é nem isso que eu quero mostrar pra vocês. Eu quero mostrar de elixir negro, gente. Esses caras tão arrebentando, gente. Mais de mil toda hora. 2 mil, 2 mil, 2 mil aqui de novo. 1.500. Eita lasqueira, gente. Aí eu comecei a ficar com dó. Eu não tinha olhado esse tipo de coisa aqui ainda, gente. Meu Deus. Olha. Olha. Ah, papai. Na hora que eu vi isso aqui, olha isso aqui. Senhor. O que é isso? Deve até fechar isso aqui. E eu tava querendo juntar o recurso pra opar o corredor, né? Colocar o corredor para o nível 4. Só que ficou meio difícil, né? O farm tava meio ruim pra fazer isso aí. E eu não consegui, né? Então, eu fiquei naquela. Será que eu coloco o rei bárbaro? Eu fico entrando em guerra, em guerra, em guerra. Acabei não colocando o rei bárbaro pra opar. E deixei lá o recurso disponível pra esse sem vergonhas vindo e me levar os meus... Meu elixir negro aqui, né? Levando meus recursos. Os recursos normais, beleza. Ouro, elixir. Agora, elixir negro eu preciso muito, gente. Não me roube elixir negro, senão me lasca. Mas é isso aí, galera. Essas aqui são as atualizações. Semana que vem a gente começa o push aí. Quem quiser começar o push comigo, só falar aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer. E tentar, pelo menos, pegar esse quinto construtor aí. Vamos ver se dá certo para os próximos vídeos. Porque, como eu disse, as construções em si praticamente acabaram, né? Vou opar aqui essas coisinhas, opar as armadilhas. E sofrer aqui no laboratório da perdição, né? Que tem tudo isso aí pra opar. Ó, ó. Tanto de coisa pra opar no laboratório. Então, a nossa série vai ser baseada em ficar opando tropa daqui pra frente. E o nosso push. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui. Falou, aquele abraço. E é isso aí, galera. Fui.